Bom dia, estamos aqui no Palácio do Planalto, no Salão Nobre, onde a presidenta Dilma Rousseff anuncia em instantes um conjunto de medidas de combate à corrupção. O anúncio dessas medidas já havia sido informado pelos ministros da Justiça, José Eduardo Cardoso, e da Secretaria-Geral da Presidência da República, Miguel Rosseto, no último domingo, quando as pessoas foram às ruas se manifestar contra a corrupção. Entre as medidas está a agilidade no andamento de processos contra desvio de recursos públicos, a punição de corruptos mais rapidamente e a criminalização de servidores públicos que enriquecerem ilicitamente. O anúncio vai ser feito aqui no Salão Nobre, a gente está vendo que já está quase tudo pronto, estão sendo feitos os últimos ajustes pela própria equipe da NBR, que vai transmitir também o evento ao vivo, mas o banner já está posicionado, as cadeiras já estão aqui no local, e os últimos acertos estão sendo feitos agora pelo cerimonial e pela segurança do Palácio do Planalto, pela equipe que está envolvida no lançamento desse anúncio, um anúncio que não deve acabar aqui, não deve se encerrar hoje. O ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, apresentou ontem essas medidas ao presidente do Senado, Renan Caireiros, e na saída, falando com jornalistas, disse que o governo vai também anunciar um mecanismo para manter um canal aberto com a população, com a sociedade, com os grupos organizados, que queiram também sugerir, participar e enviar propostas de medidas de combate à corrupção. Então, um processo que será contínuo, que terá continuidade para além das medidas que vão ser anunciadas hoje. De Brasília, Luana Karen.